Estou aqui com o Seu Pedrosa, o Seu Pedrosa vai contar a história dele, como ele começou na UP, como ele fez a primeira venda dele, enfim, vamos conhecer a história aqui do Seu Pedrosa. Conheci essa empresa através de uma filha minha que ela conheceu e me convidou e eu fui participar do evento. Nesse evento eu vi a grandeza dessa empresa e a serenidade dela. Eu conheci que essa empresa é sério, o produto é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ali naquele trabalho lá, naquele evento da Maravilhoso, eu tive alguns sorteios lá naquele dia, eu já ganhei um, fui sorteado de um produto, gostei muito do produto e eu não tive dúvida. No dia seguinte eu já me cadastrei e já comecei a trabalhar. Foi para mim, foi fantástico. Hoje, eu te digo com sua sinceridade, a minha primeira venda foi um Activida, eu vim do meu primeiro produto em Activida e daí para frente foi, isso é a vitória, graças a Deus. Um produto de massagem, não é o Activida? Um produto de massagem, um maci-relador. E hoje, graças a Deus, através dessa empresa, seríssimo, porque eu estou amando trabalhar aqui nessa empresa, conhecendo pessoas maravilhosas e essa empresa está fazendo um doce na minha vida totalmente, porque não só pelos produtos, porque conhecendo pessoas, hoje eu tenho uma mentalidade diferente daquilo que eu tinha antes. Os conceitos que eu tinha antes, as minhas crenças, aquelas crenças que eu tinha que estavam impregnadas entre mim, graças a Deus, elas estão se acabando, hoje sou uma pessoa totalmente diferente, muito feliz, graças a Deus. E fora que a gente faz, assim, uma amizade que são inesquecíveis, né? São pessoas que a gente conhece nos eventos e a gente leva para o resto da vida, né? Incomparável, acabamos de ter esse evento aqui maravilhoso, né? Com muita gente aqui presente, né? E a gente pretende continuar, o produto é de excelente qualidade, diretamente da Manny, né? Do sul da França. Então, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam do produto quando o senhor vende para elas? Olha, as pessoas, elas ficam muito felizes, porque a gente não vende só um produto, a gente vende bem difícil para essas pessoas. Eu vou, na próxima vez que o outro evento que eu estiver aqui, vou trazer uma coisa que está comigo, está comigo, que eu recebi de um cliente. Quando eu vendi um produto para ela, o que ela notou lá no canhoto do meu, né? E eu vou trazer para mostrar para as pessoas o que é. E eu vou trazer para as pessoas o que é.